Música Te perdiste un enorme corazón Que se encuentra en tu piel Se perdieron la extinción De esas que van a ser la paz Pero con su propia voz Te perdiste un canto y se me perdieron Que con el sal del Señor Y se me perdieron Pongan ahora un nuevo No, no Y que te olvides de lo que no te harás Porque no te lo harás Yo digo yo Y eso es Desejo, salgo Sentido Adore Y dices um livro do coração que se encontrou para te ouvir no ser feliz no ser difícil de essas meninas que me amarras que eu não sou no meu amor de felicidade de uma noite que me envejeou que tudo bem se abençoe e hoje eu me envejeou para te ouvir Tchau, tchau.